Oi pessoal, olha só, eu estou indo até a Home Depot agora, que é uma loja de material de coisas para casa, então tinta, madeira, ferramenta, aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas fazendo as próprias coisas e a Home Depot é uma das grandes redes que faz isso, tem outras lojas também, mas a Home Depot é a que tem mais perto aqui de casa, então eu estou indo lá agora, tá bom? Vou mostrar um pouquinho para vocês o que é a Home Depot e tal, aproveitar que o Arthur está aqui comigo, ele vai me ajudar a fazer as compras também, eu vou trocar uma torneira, uma capa de uma torneira que quebrou na minha casa. Aí pessoal, a gente chegou aqui na Home Depot, como vocês podem ver, essa é a loja, então tem, vocês podem ver a loja enorme, ela tem a parte aqui de jardinagem aqui fora e vai até lá no fundão, tá? É uma das coisas que eu gosto aqui na Home Depot é que tem carrinho especial para criança. E aí já que eu estou com esse aqui, ó, Arthur, fala oi. Fala oi, oi, oi. E aí a gente tem esse carrinho especial aqui para criança que ajuda bastante no dia a dia. Isso é uma coisa que é muito legal aqui nos Estados Unidos. O que que é esse, filho? É o Bibi? Você quer ir no Bibi? No Bibi. Então vamos colocar você no Bibi, tá bom? Como vocês podem ver, a gente acabou de entrar aqui na Home Depot, então essa aqui é a loja. E vocês podem ver que o meninão aqui, ó, está se divertindo. Arthur, tá legal aí? Tá? Você está dirigindo o carrinho? Está dirigindo? É? Olha só, filho, o papai já achou o que ele queria. É esse que o papai queria? Coloca aqui então para o papai. Coloca aqui. Isso, muito bem. Vamos passear mais um pouco ou vamos embora? Quer brincar de carrinho um pouco, né? Então vamos andar um pouco para você passear no carrinho. Então, ó, como vocês podem ver aqui, por exemplo, você encontra batente de porta, as próprias portas estão aqui, você encontra madeira, você encontra de tudo nessa loja. Então se você está querendo fazer qualquer coisa na tua casa, e aí um simples repara como eu vou fazer agora, até realmente fazer uma construção, então esse é o lugar que as pessoas vêm para poder comprar, tá? Aqui, por exemplo, a gente encontra as máquinas de jardinagem. Máquina para poder assoprar folha, máquina de cortar grama, Então, essas daqui estão aqui, ó. Aqui tem as máquinas para fazer os detalhes na grama. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Máquina de cortar grama aqui, ó. Então até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.